Ah, 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 ah A toda novinha do inferninho da barriga DJ HL vai visar A vontade só vai passar de pouco esse dar Oi, pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque Meu pau tá solteiro Oi, pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque Meu pau tá solteiro Olha onde tem cachaça, a piranha sente cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sem tiro Aonde tem piru, a piranha sem tiro Não tem jeito Oi, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereca o quê? Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo Pode vir, então pode vir Por quê? Meu pau tá solteiro Oi, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco, meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir pirar, pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque meu pau tá solteiro Pra toda novinha do inferno e da barriga, DJ HL vibes A vontade só vai passar de fogo e se dá xerecoi Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco, meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco, meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque meu pau tá solteiro Olha onde tem cachaça, a piranha sente o cheiro Aonde tem dinheiro, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Aonde tem piru, a piranha sente cheiro Não tem jeito Oi, pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, vem xereca, vem xereca o quê? Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha Pode vir sem medo, pode vir, então pode vir Por quê? Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereco Meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir, piranha Pode vir sem medo Pode vir, então pode vir, porque Meu pau tá solteiro Vem xereca